Amanhã é o meu aniversário e eu quero sorvete de milho. Sorvete de milho. Eu cantei tudo errado aqui, mano. Bom dia, quem fala é a Plague? Hoje eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo de hoje, galera. Trazendo pra vocês mais um vídeo muito épico aqui no meu canal. Então, galera, já deixa o like aí embaixo para bater a meta de 10 mil likes, porque hoje a gente tá aqui com aquela série que tanto vocês gostam. Aquela série épica e muito louca de reagir aos TikToks mais virais de GTA V. Como sempre, eu vou contar pra vocês qual foi a minha metade. Então, vamos ficar de olho e vamos analisar essas metades com muito carinho e amor. Essas metades do TikTok e vocês inscritos me marcaram. Inclusive, tem metades dos inscritos dessa vez. Então, a gente vai reagir às metades dos inscritos aí, meu irmão. O que é muito louco. Então, já deixa o like aí e se inscreve com a sua inscrito, que os inscritos só estão, ó, subindo fora. Todos os dias, meio-dia, tem vídeo de Among e 9 horas da noite tem vídeo de GTA. Então, já se inscreve pra não perder nada, porque tem sempre vídeo aqui no canal. Me siga nas redes sociais, ó, que tá aparecendo aqui na tela pra me dar parabéns amanhã de aniversário, tá bom? Vou cobrar o parabéns de vocês, hein? Bom, bora lá, então, reagir aos TikToks. Só vamos, porque hoje tem... Mano, eu tô ansiosa pra ver as metades dos inscritos, meu irmão. Então, só vamos. Bom, galera, e esse daqui é meu TikTok, tá? Então, quem não segue, já segue aí, porque eu tô sempre postando coisinhas lá. Inclusive, se vocês quiserem me marcar nas coisas, nos videozinhos e tal, marquem aí nesse TikTok, beleza? Ou se vocês quiserem mandar um vídeo fazendo mitagem, também me marca aí, que eu vou estar de olho. E, bom, vamos lá ver, então, os TikToks que vocês marcaram e que vocês fizeram também. Teve muito TikTok que vocês que fizeram, mano. Isso eu achei muito da hora. Bom, começamos com o pantinho. É uma boa de pantinho que eu acho muito fofo, velho, as mitagenzinhas de pantinho, mano. Olha que bonitinho, olha que coisa mais fofa, ó. Olha ele fazendo campanhota, mano, que fofinho. Mano, o Panto é um carro fofo, velho. Quem fala mal de Panto, nem a gente. Amei, a minha mitagem, show. Agora essa daqui, mitagens parte 1. Eita, eita, que capotou o carro ali. É, foi uma cagada, né? Foi uma cagada, mas foi legal, Diego, foi legal, foi legal. Vamos pro próximo agora. Acho que esse cara já tá fazendo drift. Ô, louco, ô, louco. Nossa, ele tá com batidas realistas, mano. Tô fazendo mitagem de batidas realistas, velho. Caraca, mas não tô entendendo nada que ele tá fazendo. Explodiu o carro. Gente, o que rolou? E esse carro aí que tá sem freio. Acho que é de batidas realistas também, vamos ver. Acho que é de batidas realistas, olha isso. O carro vai ficar todo louco no final, quer ver? Mano, ficou todo destroçado o carro, velho. Triste. Ah, o caminhãozinho indo fazer a entrega, tal. Meu Deus, ele vai bater no carro. Ué. Oxi. E essa gravidade aí do GTA? Caraca. Nossa, essa daqui foi inovadora. Essa daqui foi muito inovadora, velho. Ele deixou no piloto automático, só saiu do carro. Nossa. Parabéns aí pros envolvidos, foi muito boa. Aí, ó, como o caminhão fez a entrega, agora já chega fazendo drift, pegou a carga e já sai fora. Ó, 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 ó. Aí, eu gosto muito. Oxi, tem mais? O que ele vai fazer? Mano, de caminhão deu valor. Caraca, que foi bonita demais. Mano, de caminhão eu dou valor, porque, tipo assim, é muito difícil de caminhão. Então, cara, vamos bater palma aqui pro caminhão agora. Porque, realmente, é muito difícil fazer metade de caminhão. Então, realmente, merece palma. Queria eu saber fazer essas metades de caminhão, mano. Fui tentar fazer, fiquei dois dias sem tomar sorvete de milho. Nossa, inclusive é o caminhão de sorvete de milho. Lembrou muito. Nossa, olha isso. A diferença é que ele consegue fazer metade e eu não. Que louco. Scringet versus Mar Alamo. Ui, vamos ver o que ele vai fazer. Vai pular o Mar Alamo, né? Com certeza, né, Plegima? Pulou, voou. Tá. Ele vai girar o ca... Vai cair certinho ali, né? Será que é difícil atravessar assim? Acho que é, né? Pra ele ter feito isso, acho que é, né, Plegima? É isso, caraca? Foi legal, então. Ui, fazendo drift os dois juntinhos. Aí eu dou valor, hein? Nossa senhora, ele tá tirando fio demais. Nossa, ele não bateu nenhuma vez. Não, calma aí. Vamos analisar isso daqui. Vamos analisar isso daqui. Não é possível que ele não bateu nenhuma vez. Mano, eu tô de olho, tô de olho. Olha, o primeiro bateu uma vez ali, a frente. Ele bateu a frente ali. Foi bonito, hein? Mas o segundo não bateu nadinha, mano. Foi liso. Fez a bonita de se ver, gente. Ó, isso daí acho que é ele que fez. Foi inscrita, eu acho, hein? Vamos ver. Que me marcou aqui na descrição. Pulou. Nossa, ele pulou da moto, vai cair... Ele vai... Vai cair no post? Nossa, ele caiu no outro post. Nossa, por essa eu não esperava. Essa daqui eu não esperava que isso ia acontecer. Meu Deus! Nossa! Nem ferrando. Eu vou até... Olha! Ele caiu em pé ainda, velho. Pô, vocês estão de sacanagem, né, mano? Vocês estão me dando aula aqui, velho. Que isso? Ó, ó, ó. BMXera. Chama na BMX. O que ele vai... Ô, louco, mandou um slidezão longo pra caramba ali. Virou. Mandou outro slide, ele... Tá, isso daí... Como ele fez essas coisas tudo? Nossa, esse carro aí tem 500km por hora, gente. Ele vai se explodir, ele vai se explodir. Não se explodiu. Nossa, eu ia esperando a desgraça aqui do carro, né, mano? Qual o sentido? Mas vai cair certinho? Não cai certinho. Gente! Ó, de BMX de novo. Olha esse daqui. Esse daqui acho que é escrito. Ele me marcou. Mandou ali a mitagemzera e matou uma... Olha! Matou gente ali. Que absurdo. Ele vai fazer de novo? Olha, só pra mostrar que você sabe, né? Só pra mostrar que você sabe. Fez duas vezes dia e de noite. Só pra mostrar, né? Hum... Mas mandou. Mandou demais, mano. Na moral, muito bom. Eu fico muito orgulhosinha de ver vocês mandando muitas mitagens, velho. Eu falei que o caraca, velho. Os caras mandam demais e é meu escrito. E esse daí de motosa? Ele vai voar. Quer ver? Ele vai cair lá dentro! Oh! Por essa eu não esperava também. Caramba, velho. Nossa, vocês estão mandando demais, mano. Caraca. E eu nunca entrei ali no estacionamento de moto, não. Nesse estacionamento. Essa daí é de BMX. BMX voante. Ó, BMX voando. Ele vai rampar de novo, né? Rampou de novo. Vai cair certinho ali em cima. Muito que bem. Muito bom mesmo. Assim, show de bola. Nossa, essa daqui foi muito bonita, gente. De verdade. Essa daqui foi muito linda mesmo. Ela caiu num lugar que, tipo, nem esperava. Tipo, nem sabia que tinha... Nem lembrava desse lugar, mano. Ó, Epic Instance. Ui, uma carinha de emoji assustadaço ali. Então deve ser um negócio muito louco. Porque eu já tô assustada aqui, mano. 44 mil likes. Voou ali. Hum, foi bonita. Foi louco, foi louco. Realmente, tô igual emoji. Ih, é lá de noite. Nossa, pera que de noite é difícil de ver. Ó, mas vai mandar, vai mandar. Mandou um slidezinho com óculos ali, ó, louco. Bonita, hein? Só treinando um pouco. Ui. Se isso é treinamento, imagina um cara fazendo na moralzinha mesmo. Dead moto. Ah, esse daí tá com mod. Tá com mod de não cair da moto. Dá pra ver porque, tipo, já era pra ele ter caído da moto, né, gente? Pelo amor de Deus. E não tem ninguém na rua. Com certeza é um mod muito louco que ele tá usando aí. Ó, vai rampar de novo. Nossa, que safado. E ainda tava no Discord, ele na esquerda ouvindo musiquinha, né? Tô de olho em você. Esquiz. Aí caiu certinho, mano. Nossa, pior que foi bonita pra caramba, mano. Tipo assim, por mais que ele não tenha caído da moto, tipo, foi algo muito bonito de se ver. E esse aí? Ah, esse eu acho que eu já vi. Nossa, esse daí é louco. Ele vai cair em pé. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Como se nada tivesse acontecido. Como se tivesse vindo na varanda em um belo dia de sol. E não que ele tivesse caído lá em pé depois de ter quase morrido com a moto. Sabe? Isso que eu gosto. E esse aí de BMX? Nossa, que bonitinho. Achei fofo. Ele parece aquela lanterna da Pixar, sabe? Que fica pulando. É lanterna? É lanterna. É lanterna da Pixar. Ó lá. Girou. E foi certinho como se nada tivesse acontecido ele não ter feito uma amidade tão bonita como essa, né? Mas você fez, meu amigo. Você tem que se sentir o pro player agora. Pro. Olha. Pro com duas rodas. Bom, com certeza não sou eu não me identifico porque eu não sou o pro. Queria ser? Queria. Mas não consigo dar com duas rodas. Cadê eu? Ah, só tem pro, mano? Cadê o não pro aí? Que é a minha parte. Que eu me identifico. Aí não dá, gente. Cadê? Nossa, de drift. Ô, louco. Nossa. Ele tirou o fino do pneu da polícia. Ele tirou muito fino. Gente, que absurdo. Olha que... Gente. Mano, quando eu falo que eu quero fazer fuga na polícia, fazer um drift, um vídeo bem legal. Eu quero fazer tipo assim, sabe? Só que nunca dá certo. Porque eu sempre me ferro. Ui, drift com ônibus. Drift com ônibus é bem... A gente vê bastante, né? Só que... Nossa, velho. Mas ele tirou muito fino porque nem cabia ele naquele túnel ali, velho. Como ele... Essa ideia é de moto. De moto eu gosto. Ela vai voar. Vai rampar de novo. Rampou de novo. Sabia. Sabia que ia rampar de novo. Vai cair na antena, né? Ah, vai cair... Ah, no prédio. No prédio tá de boa. Tá tranquilo. Mentira. Foi muito bonita, cara. Foi bonita demais. Ih, de BMX de novo. Quê? Ele tá fazendo... Tá fazendo um allride no telhado. Pulou. Pulou de novo. Gente, ele não para de pular. Não tem nem como esperar que horas vai acabar essa mitagem porque ele cada hora faz alguma peripécia pra gente. Nossa, muito criativo, né, mano? Quem faz de BMX. 0,0001. Ui, deve ser difícil. Nossa, mano. Caraca, se salvou bonito. O amarelo se ferrou ali, otário. Foi empurrar. Ó, de moto agora. Eita, pega. A moto tá voando. Nossa, que inteligente. Ele voou. Nossa, eu não tenho esse nível de QI, mano. Um, dois ou três, tá? A primeira é essa de Panto. Que foi bonita. Panto tem meu coração. A segunda é essa aí que... Ué? Ele só ficou parado de lado? Ah, eu não curti muito essa não porque o cara se ferrou. Tá, mas e agora essa aí? A terceira. Ai, rampou com a parte de trás da moto. Tá, eu gostei mais da do Panto. E vocês? Comenta aí. Um, dois ou três. Mas enfim, gente. Ficamos com as mitagens mais virais aí do TikTok, beleza? Não esquece de deixar o like e comentar aí embaixo qual foi a melhor mitagem pra vocês que eu vou estar de olho nos comentários, beleza? Inclusive, não esqueçam de me seguir nas redes sociais e também no TikTok. Me marcar lá nos TikToks que eu vou estar sempre de olho. E me seguir nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela, né? Inclusive, pra quem não sabe, eu tenho um Discord que eu sempre chamo vocês. Que é o terceiro link na descrição, se eu não me engano. Então, mano, já clica aí e entra no meu Discord que eu tô sempre invadindo as causas conversando com vocês. E quando eu vou gravar alguma coisa, eu sempre falo por lá. Enfim, fiquem de olho lá que é bem legal. E é isso, galera. Comenta aí qual foi a melhor mitagem pra vocês, beleza? Não esquece de deixar o like pra gente bater a meta de 10 mil likes nesse vídeo. E se inscrever no canal também, porque tem vídeos novos aqui todos os dias, às 9 horas da noite e também meio-dia tem vídeo de Among. Então fica ligado aqui no canal que tem vídeos novos todos os dias. E só bora, gente. Só vamos. É nóis. Um beijo. Valeu. E fui. Tamo junto, seus arinhas. Uou!